Novinha aqui tá no baile, aproveita que a hora é essa Pikachu, Pikachu, Pikachu D.W. que ta cantando novia pode sete 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 seta Até sua mulher solteira pode vir chegar pra cá Joga pra 들어가 e pinando pra mente São assim mesmo, são assim mesmo Vitazinho Sacana, tem aquela vestidinha Sacana? Novinha que tá no baile, aproveita que a hora é essa Novinha que tá no baile, aproveita que a hora é essa D.W. que tá cantando Novinha pode sete, 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 seta Novinha pode sete, 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 seta, seta Até só eu mulher solteira pode vir chegar pra cá Joga pra, joga pra, joga pra, joga, pra, joga pra, joga pra trás Joga pra, 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 joga pra trás empinando pro bem Fofaocinho mesmo, fô Bicizinho sacana, tem aquele bicizinho sacana? E aí, DJ PK? Caralho, o tempo é foda, putão Quando solta as bucetas se solta Cara, funk, pra mim você é o mais pica danado